DJ Ruibu DJ Ruibu DJ Ruibu DJ Ruibu Toma pau Novinha safada, novinha só peca Falou que é treinado e vai dar surra de xereca Brota com a porra da tcheca, brota com a porra da tcheca Brota com a porra da tcheca, que mil bonde te atravessa Brota com a porra da tcheca, brota com a porra da tcheca Brota com a porra da tcheca, brota com a porra da tcheca Chiflé BR te atravessa Novinha da uma mamada legal Vai passando a linguinha na cabeça do meu pau Não para que tá gostoso, não para que tá legal Novinha da uma mamada, isso tá muito legal Não para, não para que tu é sensacional Novinha fica de quatro, na chota tu toma pau Novinha fica de quatro, na chota tu toma pau DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Jornal doひo Amém